Oi pessoal, hoje eu venho com um vídeo mostrando pra vocês os legumes, frutas e verduras que eu comprei aqui pra casa, tá? Algumas coisas, gente, vão durar umas duas semanas, por exemplo, cebola, batata, chuchu, essas coisas até duram porque eu armazeno tudo em geladeira, que nem a batata dura, pelo menos aqui em casa, duas semanas tranquilo, tá? Agora outras coisas já vai ser pra consumo dessa semana aqui. Aqui tá a lista, ó, eu comprei lá na Marginal, THP, alimentos, tá? É o varejão que eu gosto de comprar. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui os valores dos legumes, frutas e verduras que eu comprei esse mês. Peguei dois coentro, R$ 1,59 cada, ó, e aí o que que eu faço? Depois eu vou lavar, vou deixar ele bem sequinho, pico tudo e congelo. Então, esse aqui dá pra quase um mês, tá? Eu uso como tempero, dá pra quase um mês. Comprei também alface americana, que eu amo alface americana, ele é mais crocante, ó, e tá bem grandão. Foi R$ 1,29, peguei um alface, comprei escarola, ó, tá bem bonita também, eu gosto de fazer bem refogadinha. E a escarola, gente, foi R$ 1,29 também. Aqui nós compramos espinafre, ó, tá bem grandão, eu amo espinafre com ovo, gente, eu faço ele com ovo, e foi R$ 2,99, tá? Esse tantão aqui. Batata, como eu falei pra vocês, a batata, ela vai durar bastante, aí ficou R$ 2,78, esse tanto aqui, ó, tem bastante. E foi, gente, R$ 0,89 o quilo. Tomate, tomate eu peguei pouco, aí se tiver promoção por esses dias, eu compro um pouco mais. O tomate italiano tava R$ 7,99, aí esse tanto aqui ficou R$ 6,47, achei bem carinho, né? Compramos beterraba, R$ 2,99 o quilo, ficou R$ 2,26, olha só. Abobrinha, R$ 1,99 o quilo, ficou R$ 1,49, agora o Xande tá levando marmita, então sempre tem que ter um refogadinho, né, pra marmita não ficar aquela comida seca. Berinjela, R$ 3,99, ficou R$ 5,47, ó, esse aqui foi o Xande que comprou, ele pegou três berinjelas bem grande, porque ele quer que eu faça a parmegiana, eu gosto de fazer refogadinha, mas ele já quer a parmegiana, né? Chuchu, R$ 1,99 o quilo, ficou R$ 2,05, aqui quem mais gosta de chuchu do é eu e a Amanda, não tá muito bonito o chuchu, então eu peguei pouquinho. Pepino caipira, R$ 1,99, ficou R$ 1,00, esse aqui estraga rápido, gente, logo logo ele fica murcho, então eu peguei pouco pepino. Banana nanica, R$ 1,99, ficou R$ 2,61, ó. Como eu falei, eu gosto de comer até ela como mistura com arroz e feijão. Cebola, R$ 2,59, ficou R$ 3,44, ó. Peguei bastante cebola, né, porque eu uso bem aqui cebola em casa, mais dura também, tá, gente? Esse tanto aqui dá pra duas semanas tranquilo. Coloral, aí eu compro assim, ó, já tem lá R$ 19,90 o quilo, ficou R$ 3,10. Melancia, a Amanda ama melancia, R$ 11,90 essa melancia. Giló, que eu peguei só pra mim, que ninguém gosta, eu peguei quatro unidades. E o Giló tava R$ 9,90, ficou R$ 1,83. Cenoura, R$ 1,99, ficou R$ 1,23. Kiwi, o Xande comprou, tava R$ 17,90 o quilo, ficou R$ 4,56. Ele pegou dois kiwi pras crianças, não sou muito enxergada, não, mas as crianças gostam. Batata doce, R$ 2,99, ficou R$ 1,51, a batata doce, ó. A Amanda gosta bastante, eu só cozinho ela, gente, tiro a casca e a gente come ela morninha com a comida. Não tempero, tá? Manga, tome, R$ 2,49, ficou R$ 3,54, ó. Pegamos três mangas grandes. A gente pega pouca fruta, porque eles não dão conta de comer e aqui estraga muito rápido. Pimentão verde, R$ 4,99, ficou R$ 1,80. Peguei dois, eu uso mais pra tempero. Cebola pirulito, R$ 2,59 o quilo, ficou R$ 1,50. Essa cebolinha aqui, ó, gente, eu quero fazer em conserva. Ela é pequenininha, eu nem sabia que chamava cebola pirulito. Pra mim era... Eu achava que era cebola em conserva o nome. Goiaba, R$ 8,90 o quilo, ficou R$ 2,98. Aqui, ó, duas unidades de goiaba. Abacate, R$ 7,90, ficou R$ 3,56. Quem gosta é o Xande, ele gosta de comer com açúcar. Eu já prefiro batida, né? Abacaxi, R$ 3,99 a unidade. E mamão papaya, R$ 2,49, ficou R$ 1,32. E já tá bem maduro, ó, gente. Ó minhas unhas, ó, tô deixando crescer. Milagre, né? Nessas coisinhas aqui, ó, de legumes, frutas e verduras, nós gastamos R$ 79,44. Nessas coisinhas aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não for inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente. Quem quiser me seguir lá no Instagram, é arroba primazei. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo.